Fala pessoal do canal, tudo bom? Eu sou o Mário e no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que foi pedido, né, por alguns inscritos aqui do YouTube, alguns seguidores lá do Instagram, que é o seguinte, né, o que eu faço depois de comprar meu carro? Porque é o que acontece, né, a gente conhece como as coisas funcionam no Brasil, as burocracias, serviços e tudo mais, mas o que a gente faz aqui em Portugal, né? Que tem uma galera vindo, comprando carro, mas não sabe o que tem que fazer depois disso, né? Bom, antes da gente ir pro vídeo, né, eu vou pedir, como sempre, pra vocês se inscreverem no canal, vai surgir aqui em cima aquele bannerzinho esperto de todos os vídeos, vocês dão like aqui nesse vídeo, né? E também, pessoal que tem Instagram, que gosta lá de acompanhar as coisas, não se esqueçam de irem até o arroba Família P. Portugal, que também está aqui em cima aparecendo, vão lá, né, comecem a seguir, a gente está quase chegando nos 10 mil seguidores, né? E a Grazi faz um trabalho muito bom lá, sempre abrindo caixinha de perguntas, nos stories e tudo mais, e é bacana porque ela vai trazendo um pouco, né, da nossa experiência lá no dia a dia, vocês também acompanham alguns passeios nossos e tudo mais. Bom, vamos pro vídeo aqui, a gente comprou nosso carro em outubro, né, a gente tinha, a gente não tinha dois meses ainda em Portugal, eu fui lá na loja, a gente até fez um vídeo, né, vou até deixar o cardzinho aqui em cima, em algum canto aqui da tela, né, sobre a compra do carro, eu expliquei como pesquisar o carro e tudo mais, né, não vou entrar nesses méritos. Beleza, quando eu comprei o carro, eu fiz todas essas perguntas lá pro pessoal da loja, falei, tá, legal, comprei o carro, e aí, como que funciona a questão de imposto e tudo mais, né, e a primeira coisa que ele me pediu que eu tinha que fazer um seguro, né, o seguro obrigatório, eu não poderia tirar o carro, eu não sei se isso está em lei, tá, eu não pesquisei, foi realmente a opinião do carro, ele falou, ó, você precisa ter o seguro e tudo mais, eu falei, tá, legal, mas eu tô aqui, eu não conheço nenhum lugar, não conheço nenhuma empresa, né, e ele me indicou a seguro direto, né, o nome da empresa, é uma empresa do grupo AGEAS, eu já tive seguro pessoal por esse grupo, é um grupo bacana e tal, e o que eu achei mais legal do seguro direto é assim, eu entrei no site deles, eu digitei a matrícula do carro, que na verdade seria a placa, né, que está acostumada no Brasil, né, aqui se for pensar, a placa funciona assim como o Renavan, é praticamente a mesma coisa, né, no Brasil você tem a placa e o Renavan, né, então eu fui lá, coloquei a matrícula do veículo, que no caso é a placa, e aí fiz uma simulação, gostei do valor, tudo mais, valor por um ano, fechei, né, aí já estava tudo certo, quando eu fui tirar o carro já estava com o seguro, então foi a primeira dica que eu deixo aqui, que eu realmente precisei saber, né, por conta dessa loja, né, de veículos e tudo mais, e aí o seguro é anual, ainda não chegou a época de renovação, eu espero que chegue um e-mail para mim e tudo mais, né, com opções, mas também quando chegar próximo da época eu vou dar uma olhada também em outras empresas, vai que eu encontro um valor um pouco menor que acaba valendo a pena, né. Segundo ponto, depois que eu saí de lá, já com o carro em mãos, dirigindo e tudo mais, eu me preocupei com a questão dos pedágios, que aqui se chamam portagens, porque assim, eu fui buscar o carro em Sintra, para vir aqui para a Oeira, tinha que pegar a estrada e tudo mais, e aí tinha que estar com moedinha para ficar pagando, alguns pedágios até acertavam cartão, que a gente chama de multibanco, né, mas aí eu falei, pô, eu preciso do Via Verde, que funcione igualzinho o Sem Parar, né, o Sem Parar e esses outros serviços similares no Brasil, né. Então eu fui até uma loja deles, vocês até podem entrar no site, né, vou até deixar aqui o símbolozinho aqui do Via Verde para vocês conhecerem, e eles têm alguns planos, né, eles têm um plano, por exemplo, só para quem pega a estrada, né, e realmente quer passar dos pedágios, eles têm aquele plano mais completo, que é para estacionamento, tem drive-thru em alguns fast foods, acho que até o McDonald's aceita pagamento por eles, assim como aceita no Sem Parar no Brasil, e eles também têm um esquema muito legal, que você tem um outro aplicativo deles, que você pode fazer o pagamento do parquímetro nas ruas, então assim, aqui você tem, né, parquímetro para quem não está acostumado, como se fosse uma zona azul, né, então você tem em vários lugares, você tem aquela maquininha que você põe a moedinha, ela te emite aquele cartãozinho, aquele bilhetinho que você põe ali no vidro do carro, né, no parabrisa do carro. E o Via Verde já tem um aplicativo que você faz isso de forma automática, digital, então é muito mais fácil, você não precisa ficar andando com moedinha, você já faz ali no celular. Então, eu peguei esse plano, né, que era um plano, e aí você tem valores por mês, né, mas o que eu me lembro não é muito caro, tem um plano que eu acho que é 99 centimos, outros 50 centimos, é muito diferente do Brasil, eu lembro que tinha plano do Sem Parar que custava, sei lá, 15 reais, 20 reais, e aí você vai depois passando, né, nos pedágios e tudo mais, estacionamento dos locais por aí, ele vai debitando, depois ele cai na sua conta. Então fica a dica, tirou o carro, o primeiro lugar que você deve ir, vai numa loja da Via Verde, ou até mesmo você comprou o carro, você já tem a matrícula, a loja ainda vai te entregar o carro, já faz adesão via internet, que vai chegar aquele dispositivozinho que você colar no vidro na sua casa. Então essa é a segunda dica. Terceira dica, como que funciona o IPVA aqui em Portugal? O IPVA se chama IUC, né, ele também é pago todo ano. Basicamente você vai pagar ele sempre no mês de matrícula do seu veículo. E como que você descobre? Aqui eu vou colocar uma imagem de uma placa, né, aqui dos veículos de Portugal, uma placa padrão, vocês podem ver que tem um número em cima e um número embaixo. O número de cima é o ano que o carro foi emplacado, e o de baixo é o mês. Então é aquele mês que manda, nem todas as placas têm o ano e o mês. O meu carro, por exemplo, não tem, não sei o motivo. Eu preciso ir atrás, mas também é aqueles conteúdos que não trazem muita utilidade no dia a dia, né. Então assim, naquele mês você tem até o final daquele mês para fazer o pagamento. O que aconteceu comigo? O meu carro é de março, chegou um e-mail diretamente do portal de finanças, né, que é aquele portal AT, né, da Autoridade Tributária de Portugal, avisando que eu tinha que fazer o pagamento do IUC. Então eles já mandaram o código da entidade, vamos supor que esse código da entidade é como se fosse um código de boleto ali, que daí você faz o pagamento diretamente pelo banco, e já mandaram o valor. Então eu só peguei aquele código, joguei lá no meu banco, ele já mostrou de quem que era, coloquei o valor e fiz o pagamento, acabou. A partir daí, né, o IPVA português já está pago. Um outro ponto que é a questão da inspeção anual veicular. Aqui todo ano você tem que fazer a inspeção, a inspeção é muito rígida. Eu ainda estou devendo um vídeo só sobre isso, eu fiz a minha recentemente também, foi muito bacana ter ido lá, ter acompanhado. Então o que acontece? Isso não chegou nenhum aviso para mim, eu tinha visto quando que a inspeção venceria. Então beleza, eu acho que era 27 do 3, era também março, e eu fiquei ali me controlando e tal, para não perder essa data, né? E aí encontrei um site realmente do governo português que eu podia fazer uma simulação para ver quando que seria a minha inspeção. Então eu fui lá, coloquei o dado da matrícula, lembra que eu coloquei mais algumas informações, ele me falou até o tempo limite que eu poderia fazer, eu acho que o tempo inicial e o tempo limite para fazer essa inspeção, eu coloquei, se não me falha a memória, meu código postal, e ele já me trouxe opções de locais de inspeção veicular próximo da minha casa. Então eu liguei em um, fiz a marcação, fui lá, fiz o pagamento da taxa, eu lembro que foi 30 euros uns quebrados, eu acho que essa taxa é fixa para todos os veículos, também não tenho certeza, também não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Então é importante olhar novamente, a mesma coisa que eu falei da questão do Via Verde dos Valores, é importante conferir. Eu estou falando da minha experiência quando eu fiz, cada uma dessas etapas eu fiz em um momento do ano, teve coisa que eu fiz no ano passado, teve coisa que eu fiz nesse ano de 2022. Então beleza, fui lá, marquei, cheguei lá para fazer a inspeção, super tranquilo, rolou e tal, passei de primeira, bora, e aí fiquei tranquilo, eu estou com o carro garantido mais um ano com inspeção veicular. Então realmente, quando vocês podem comprar carro, vocês compraram o carro de vocês, são esses quatro pontos. O primeiro é a questão do seguro, porque realmente é importante, depois o Via Verde, porque vocês vão ganhar uma liberdade absurda nas estradas, em alguns estacionamentos, no parquímetro e tudo mais. Depois, a questão do IPVA, que se chama IUC, eu vou colocar aqui em cima o significado, porque eu não lembro de cabeça. E por último, a questão da inspeção veicular, eu também vou colocar aqui em cima o site onde eu fiz essa... onde eu fiz esse cadastro, não, desculpa, cadastro não, onde eu fiz essa simulação e ele me mandou para um local para fazer e eu liguei lá e deu tudo certo. Então assim, esses foram os pontos principais. Eu até agora não tive problema com o meu carro, não precisei levar nenhuma mecânica e tudo mais, eu já precisei fazer troca de pneu e aí eu fiz a compra e também montagem numa loja chamada Noralto, também vou pôr o nome aqui em cima. Noralto, para quem morre em São Paulo, seria uma espécie de uma mercado car, é uma loja lá e tal, eu fiz a compra online, achei o valor bom do pneu, já fiz a compra do serviço lá com eles, então eu só marquei a hora, cheguei lá, estacionei o carro, entreguei a chave, falei, preciso montar o pneu, fui dar uma passada no shopping que era perto, os caras me ligaram, falou, o carro já está pronto, o pneu está tudo certo, o serviço foi bom. Então essas são as minhas experiências com o carro até hoje, fora abastecer todo mês, que é você que vai lá na bomba e abastece. E aí não sei, se vocês tiverem mais dúvidas em relação ao carro, o que vocês acham que é importante trazer, porque aqui é a minha experiência, não estou vendendo e-book, não estou vendendo o curso, eu estou trazendo a minha experiência para vocês e basicamente o que eu só peço em troca é o like e a inscrição aqui no canal. Beleza, pessoal? Então se tiverem mais sugestões, dúvidas, elogios, a gente também aceita, e tudo mais que críticas, também a gente está aberto para tudo, aqui a gente não tem compromisso com o erro. Beleza? É isso, até o próximo vídeo, a gente está com os vídeos um pouco devagar, o Diego ficou doente, eu também não fiquei muito bem nos últimos dias, mas a gente está retomando aqui os processos, a gente vai voltar a ter mais vídeos por semana e vocês sigam escrevendo, sigam seguindo a gente nas demais redes sociais. Beleza? É isso aí, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho